A determinação do novo decreto é que as empresas de transporte coletivo que operam na Grande Goiânia controlem o limite de passageiros sentados. Apesar disso, quem depende do transporte garante que o serviço está deixando a desejar. Os problemas, segundo eles, continuam. Na hora de eu voltar do serviço, não tinha ônibus nos pontos, não parava ônibus nos pontos, eu tive que pedir para uma colega me deixar aqui no terminal para conseguir ir embora para minha casa. É horrível isso que a gente pegar, aqui não tem nada de bom aqui. No meio da manhã ou tarde, o movimento nos terminais cai, mas mesmo assim, ainda há passageiros que reclamam da espera. Segundo eles, chega a mais de uma hora esperando por um ônibus. Eles ficam acompanhando aqui no painel, onde o próximo ônibus, que é o 003, rodoviária Avenida Itália, diz que o próximo sai em cinco minutos. Mas quem está aqui esperando, diz que esse tempo não é de verdade. Não chega em cinco minutos. Não, sempre passa, né? É difícil chegar, porque ele já vem do Maraná, tá lotado, né? Aí quando passa aqui, a gente vai do jeito que vier, em pé mesmo. Chegou no horário certinho, mas já chegou com pessoas. Já está cheio de passageiros e mais pessoas entrando. E aí, vai embarcar assim mesmo? Vai entrar assim mesmo? Vamos entrar assim mesmo, precisa trabalhar para manter a casa, né? Super lotado, super. Olha isso. E mesmo com todo esse sufoco, vários ônibus estavam parados no terminal Bandeiras. Para que o decreto seja cumprido, a Guarda Civil Metropolitana promete intensificar a fiscalização nos terminais Bandeiras, Isidória, Recanto do Bosque, Goiânia Viva e Parque Oeste Industrial. 54 homens da Guarda Civil Metropolitana estão escalados para a Força-Tarefa. A atenção deve ser redobrada nos horários de pico. Foi pedido que a Guarda Civil Metropolitana, por meio dos seus agentes, faça um acompanhamento dos fiscais da CMTC para que possam garantir o cumprimento do decreto. Isso significa que a Guarda Civil estará do lado do fiscal e caso seja necessário, caso seja do julgamento do fiscal, a Guarda poderá intervir tanto em relação à empresa quanto em relação às pessoas que são usuárias do sistema. No caso dos ônibus do eixo Anhanguera, a fiscalização é feita por equipes da Polícia Militar. As reclamações dos passageiros não se resumem em superlotação dentro dos ônibus ou longa espera pelo meio de transporte. Eles cobram itens básicos nos banheiros dos terminais. No Bandeiras, por exemplo, não tinha sabão, fundamental para a prevenção contra a Covid-19. Diante do cenário, a Justiça deu uma decisão favorável às empresas do transporte coletivo. Elas vão continuar recebendo dinheiro do poder público para se manterem pelos próximos seis meses. Pela decisão, o governo de Goiás deve continuar o repasse do passe livre estudantil para as empresas, o que equivale a cerca de 5 milhões de reais. A Prefeitura de Goiânia também deve fazer repasses às concessionárias de ônibus. O foco é garantir melhor prestação de serviço aos passageiros do transporte. Mas, enquanto isso, na prática, a situação continua a mesma. Então é o descaso. A gente precisa trabalhar, né? O patroa não liberou e fica isso aí, ó.